Salve, salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais uma livezinha. E guys, hoje decidi, estou decidido a ir atrás de uma nova luva. Sim, uma nova luva para nós jogarmos S com kit vermelho. Ontem, pra quem não lembra, eu ganhei a Alp Fade. Aí eu vendi as outras facas que deu um saldo de 1848. Vendi as facas e a AK que estava aqui. Porque hoje eu vou atrás de uma luvinha. Eu achei interessante essa luva aqui, ó. Que aí não é um risco tão alto. Porque até daria pra eu ir atrás de uma dessas aqui de 2000, tá ligado? Ou dessas aqui de 1400. Só que é um risco extremamente alto. Isso aqui é um risco extremamente alto. Eu achei interessante essa Crimson Wave, velho. Vai na vice. Ah, mas a Vice não vai... Não vai... Porra, a Vice é rosa. Não combina com vermelho. Tipo, combinar até combina. Mas eu acho que essa daqui combina mais. Muito mais, velho. Eu acho que essa daqui combina muito mais, mano. Olha lá, ela não tá tão bonita no CS2. Pô, mas aí a gente pega e vê como é que fica. Pode ser? Eu acho que é melhor do que a gente, porra, correr o risco de perder 1400 atrás de uma de 2000, tá ligado? E não tem aquela Crimson Wave, velho. Eu dei uma olhada aqui. Não tem a luvinha Crimson Wave. Se tivesse, eu acho que... Até tem. Só que essa daqui vai vir veterana. Essa daqui vai vir veterana. Não vai ser tão show, velho. Tipo, teria que ser aqui nessa caixa dos 500 doll. Ela vir bonita, bonita mesmo. Tipo, essa daqui de 1400 talvez seja bonita. Essa de 1400, vocês acham que combina legal, guys? Vamos ver como é que estão essas duas luvas no CS2 antes de qualquer coisa? Pra gente ver como que fica. Aí, se essa luva branca com vermelho tiver mais legal que a Crimson Wave, a gente vai nela. Bom, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, guys, cupom SORTE, 40% de bônus. Você participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Guys, vamos dar uma olhadinha antes da gente pegar a skin. Vamos dar uma olhada as duas lá dentro do CS2. E olha só, o inscrito hoje mandou pra mim. Essa conta aqui é do inscrito, né? Ele depositou 7 dólares hoje no CSGO.net e falou, Pô, Saulão, fiz a boa, velho. 7 dó, eu ganhei essa alpe aqui, ó. Muito foda, velho. Fiquei muito feliz. Essa conta aqui é do Ralandinho, do Vini aí, 00Vini, que tá sempre aí no chat. A gente já armou o inventário pra ele aí, ele gostou pra caralho do INV que nós conseguimos pra ele. Ele já ganhou. Isso aqui por conta dele, viu? Não fui eu que dei pra ele, não. M4, essa M4 lindíssima, stat track. Ele que ganhou no CSGO.net, depositando a grana dele. Essa alpe aqui, ele depositou 7 dólar, pegou essa alpe também. O que mais que ele pegou por conta, tipo, ele, ele por ele mesmo, velho. Ele pegou também essa M4 aqui que acabou de chegar no inventário dele. Então, tipo, ele tá dando uma leve forrada. Parabéns, viu, Vini? Agora, vamos dar uma olhada, primeiramente, na Crimson Wave. Ah, guys, não achei feia, não. Quando vocês falaram que ela tava badaras, eu achei que ela tava horrorosa, velho. Ela não tá feia, ela tá do jeito que ela é mesmo. Só que essa daqui que a gente tá vendo é uma float 035. Talvez a gente consiga pegar um float melhor no CSGO.net, sei lá. E a outra opção que nós temos é essa Sling Shot. Mojou pra Crimson Wave, velho. Mojou, velho. Nem se compara. Não preciso falar nada, Saulão. Então vamos de faquinha, velho. Minha meta hoje era ganhar uma luva e no final eu vou tentar ganhar uma faquinha. Pior que essa luva é bonitaça, velho. E o CS2 deu um charme extra nela, não deu não? Foda, velho. Essa daqui tá no pior float possível. Então, no pior das hipóteses, quando a gente pegar no CSGO.net, essa luva vai vir desse jeito. Guys, no pior das hipóteses, no pior das hipóteses, a Alp Fade que a gente ganhou ontem não tá disponível. Eu posso só trocar por ela. Se isso não é destino, velho, eu não sei o que é. Mas e aí, Kla, vamos tentar ganhar ela na raça? Ou vamos ser Nutella e já vamos pegar ela e foda-se? Na raça, Saulão, na raça. Então vamos, Kla, a gente vai tentar na raça. Porém, se der merda, não é pega daqui, fechou? Por favor, CSGO.net, faz a boa pra nós, velho. Mano, se vier... Ó, já foram dois tiros. Se vier antes do vigésimo tiro, nós tá bem, velho. E aí vai ser... A gente tem 20 tiros pra dar bom, pra sair legal. Paga, 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 paga. Quatro. Paga, 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 paga. Seis. Paga, 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 paga. Pagou! Vamos! Tá lá, Kla. Já vamos pegar ela, velho. Seis tiros de 3% e nós já pegou, velho. CSGO.net. Cupom. Sorte. 40% de bônus no seu depósito. Gente, vamos ver o provébile fair dessa lua, mano. Caramba, clã. Olha o provébile fair. 9, 9, 9, 1. Festado em campo. Aceitar. Inventário. Luva esportiva. Faquinha. 7.372 reais. Mano, o nome dela agora não é faquinha, não. É luva esportiva 7K. Ah, sorteio para quem é sub hoje, tá? AK47 StatTrek. Vingança Água Marinha. 270 reais. Exclusivo para quem é subscriber. Float 0.36. Já imaginava que seria algo assim. Aqui a gente inspecionou. É praticamente idêntica que a gente pegou. Mas tá bom demais, velho. Não tá pouco bom, não. Tá bom pra caralho. Vamos lá pra dentro do CS GO normal. No CS GO. O CS velho desatualizado, né? Que vocês falam. Pra ver como é que ficou essa luva com as nossas duas facas rubis. Bora lá. O novo item no inventário tá aqui. Luva esportiva. Faquinha. Realmente no CS novo. No CS atualizado. No CS, né? Tá mais bonita. Tá mais bonita, velho. Aqui no CS antigo, parece que ela tá com menos real. No CS novo, tá mais bonito. 3, 2, 1, foi. Aí sim. Agora sim, velho. Agora sim. Foda. Olha isso, velho. Olha lá. Agora, quando puxa a Glock... Mano, na moral. Isso aqui eles fizeram pra sacanear. Ah não, clã. Pera lá, pera lá, pera lá. Essa luva, ela... Agora a gente já sabe. Ela tem um acabamento em couro. Couro marrom. Não tá suja. Tá achando que é branco sujo? Não é couro. Então a gente já não vê mais no ar de sujo. Tá lá, velho. Butterfly Ruby com a luvinha de couro vegano, velho. Chama no dale. CSGO.net, cupom SORTE. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Quer brincar no CSGO.net? Utilize o cupom SORTE que você ganha 40% de bônus. E ainda participa do sorteio mensal e do sorteio selâmpago. Tamo junto, meus lindos. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mei! Come on station! Tchau, tchau.